Neymar, um homem dos sonhos. Galera, é o seguinte, responde aqui pra mim nesse momento. Você diria que o Neymar nesse momento seria mais um sonho ou um pesadelo? Comenta aqui, depois de tudo que rolou, eu quero saber a opinião de vocês. Porque pra Paula Fernandes, o Neymar seria o homem dos sonhos. Vamos aqui detalhar o que está acontecendo, o que houve aí, em relação a esse assunto, porque tudo que envolve Neymar e Bruno Marquezine, nós colocamos aqui no canal. E nesse momento, já que tem alguma coisa relacionada a Paula Fernandes, é claro que envolve Neymar. E também há uma possível volta com a Bruno Marquezine, o que pode complicar ainda mais. Vem com o Rod, que vocês vão saber o que está acontecendo. Galera, é o seguinte, colocamos aqui no canal sempre notícias dos dois, certo? Isso nós já sabemos. E, inclusive, tivemos o aniversário dela no show da Sandy Júnior, no qual esperávamos uma atitude de Neymar. Todos nós esperávamos. Ele acabou surpreendendo na primeira vez e não fez nada. Porém, na segunda vez, no aniversário dela, comemoraram uma boate em São Paulo, em uma boate em São Paulo, onde tiveram vários famosos, muita gente mesmo. Eu fiz um vídeo aqui dedicado a essas duas situações, esses dois eventos. E o Neymar surpreendeu novamente, negativamente, porque ele não fez também nada, absolutamente nada. Não deu nenhum parabéns, que bola fora, Neymar. Mas, também colocamos aqui muitos vídeos deles, principalmente falando dos videntes, que todos eles são anônimos e dizer que eles vão voltar, vão até casar. Alguns dizem que vão apenas morar junto, outros dizem que vão casar mesmo ali no papel, que a Bruna vai perdoar tudo isso. E vamos aguardar se os videntes têm razão. Uma delas, inclusive, falou que seria agora em agosto, esse mês agora. Então, estamos aqui no aguardo. Mas, o que aconteceu, galera? A Paula Fernandes acabou aí se empolgando. O Neymar, no meio do show, foi lá para o palco. Mas, engana-se quem pensa que ele soltou a voz. Não, de jeito nenhum. Mas a Paula Fernandes aí ficou bem entusiasmada com ele. E ela disse o seguinte, esse é o Bradley Cooper dos sonhos. E colocou ali, né, uma arroba Neymar Júnior. Isso acabou aí se derretendo para ele, né, ao publicar na sua rede social o vídeo em que ele aparece no palco com ela. E adivinhe o que foi que ele me disse lá no palco. Ela acabou perguntando. Ela fez o seguinte questionamento. Letra A. Tamo, hashtag, juntos e shalom now. Letra B. Tô sem voz hoje. E letra C. Não me chame para cantar. É, foi o que ela colocou. Após o show, eles foram jantar juntos. E aí sim, o Neymar acabou soltando a voz. E adivinha para qual música, né? A shalom. Aquela famosa shalom now. Lá no meio do show, o Paula falou o seguinte, que ele tirou uma brechinha nos treinos dele, na correria que ele tem, e veio aqui para abraçar vocês. É isso, eu tô voltando um pouquinho, retrascedendo um pouquinho lá no show. E como eu disse, o Neymar acabou aí cumprimentando ela, né, agradecendo esse negócio todo, mas não quis saber de cantar ali ao vivo. Vai lembrar que Neymar estava acompanhado do pai também. E o show foi realizado ontem, em Olhão, Portugal. E quem chamou lá em cima ele, claro que foi Paula Fernandes, né? Como eu disse, ela está empolgadíssima com ele. Agora fica aqui a pergunta, galera. Neymar e Paula Fernandes, juntos e shalom now. Comenta aqui. E aí, como é que fica a Bruna Marquezine nessa história? Agora melou tudo? Vocês acham que... Que o quê? Hã? Hã? Desporrote?